Posso fazer uma pergunta? Quando foi a última vez que fez algo pra você sem as crianças? É... Ah, eu fiz mamografia a semana passada. Já tem seis anos que adotamos nossos dois filhos e ser pais não se tornou mais fácil. Feliz dia das mães! Bom dia! Seu pai tava com uma coisa no olho. Bom, e o Tyler? Ah, ele tá bem. Ele nunca é escolhido, coitadinho. Vou formar um time de futebol pro Tyler e as outras crianças que não se enquadram. Eu me irrito quando me confrontam. Entendido. Parece um pouco confusa no momento. Andou mexendo no termostato? Você me pegou. Quando você sai, às vezes eu recebo amigos. A gente não consegue ficar longe do termostato. É bom que se interessem por ele. Olha só, se você precisar de alguém pra conversar, eu tenho uma péssima memória e poucos amigos. Minha mãe me abandonou aos cinco anos. Eu tinha que encontrar. Depois de todo esse tempo, tem coisas que eu preciso perguntar pra ela. Tudo na vida é muito mais difícil do que parece na TV. Olha, a vida pode nem sempre ser muito justa. Podemos superar qualquer coisa juntos se continuarmos conversando. Se a Karen ligar, não vou falar com ela e nem você. Esse é o espírito, é. Exatamente. Inscreva-se no canal. Então pareça um canal. É um eventues leg säga. É uma compra tenha Eagle Mongolias do hearsmembro.